Deu certo aí, pessoal? Apareceu as bibliotecas ali pra vocês? Deu algum erro? Como é que foi? Bom, se não deu nada, Paulo está... Não sei se está falando, Paulo. Está aparecendo ali que você está falando, mas não estou escutando teu áudio, na verdade. Manda um print lá dele, vamos dar uma olhada. Qualquer coisa, o print vocês conseguem colar direto aqui no Discord, viu, pessoal? Só dá um print ali na tela e dá um Ctrl V ali no chat e já aparece ali pra nós. Não precisa salvar e mandar um arquivo salvo do computador. Vamos abrir ali. Abrir o original. Dependence Mission Artifact... Estranho, né? Deixa eu ver ali. Build Dependences... Converteu... Vamos fazer o seguinte, eu também estava tendo esse problema ontem... E estava tudo certo, na verdade. Depois, quando eu fui terminando de criar ali a estrutura do projeto, o Eclipse arrumou esse... Era o mesmo problema que estava dando, né? Tem o Dependences ali, Dependence, parará, parará, salvo... É, a princípio está tudo ok. É... Acredito que não tenha nenhum... Nenhuma... Estou vendo ali que você está utilizando o Mac, né? Nunca utilizei, talvez seja por causa disso, não sei. Mas ontem eu estava tendo um problema parecido com esse e o... E depois o Eclipse ajeitou ali pra nós, não deu problema nenhum. Então vamos fazer o seguinte, se lá na hora de rodar der problema, aí a gente senta, dá uma olhadinha certinho... Ver se alguma coisa que realmente está faltando, alguma coisa relacionada ao Mac... Mas eu acho que ele vai resolver, ele só não está conseguindo, por enquanto, entender toda a estrutura do projeto. Beleza? Então na sequência a gente dá uma olhada ali, porque ele está correto, né? Não tem muito mais o que fazer. Está escrito Dependences ali, está certo também. A princípio está tudo ok. Então na hora de rodar a gente dá uma olhadinha ali. Beleza? E aí, pessoal, agora a gente precisa começar a configurar o nosso projeto para o JPA. O JPA, pessoal, ele precisa de uma estrutura de pastas ali, de arquivos, pra que ele possa rodar. O JPA, ele é a especificação e o Libernate é a implementação. Então o nosso projeto precisa estar exatamente como o JPA pede. Que basicamente, o simples de tudo, o básico para funcionar, é ter uma pasta chamada meta-inf dentro do nosso source, que é onde a gente tem os nossos códigos. E dentro desse meta-inf a gente ter um arquivo chamado persistence.xml. A... Não? Vocês não estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu desativar e voltar aqui então. Tela, screen... Vamos lá. Obrigado, Bruno. Então, é isso que ele precisa. Poderia criar na mão? Poderia. Mas, novamente, o Eclipse já tem ali uma opção que faz isso pra nós. Então, você vai clicar com o botão direito no projeto, como a gente fez lá com o Mavin. É... E vai mandar configurar agora para um... Converter para um JPA project. Ok? Deixa eu ver ali. Voltou o compartilhamento da tela? Voltou, né? Estão vendo lá? Então, vamos lá. Botão direito. Configurar. E já convertemos para um projeto JPA. Então, vejam ali. Ele vai mostrar essa tela para nós. Não precisa selecionar mais nada, porque ele já marcou aqui o JPA para nós. Depois, quando a gente for criar um projeto web, pessoal, a gente também vai ter uma telinha parecida com... Vai ter essa telinha marcando mais... É... JSF, na verdade. Marcando mais opções. Ok? Nesse caso aqui, deixa eu só lembrar... Next... Next é só dar um... Pode dar um Next Next ali para chegar nessa tela. Ok? Então, vejam ali, né? Essa primeira tela não precisa de nada. Já está marcado o JPA. Dá um Next aqui, a estrutura de pastas. Ok? O Next vai chegar aqui. Pode deixar aqui tudo padrão. O generic 2.2. Né? A gente vai desabilitar a configuração de biblioteca, porque a gente já está utilizando o Mavin. Né? Não vamos criar a conexão agora. Ok? E aqui eu tenho duas opções de anotar as classes que vão virar tabelas lá no banco, lá no Persistence.xml, ou fazer a descoberta automaticamente a partir das anotações na classe. E é assim que a gente vai fazer. Né? Então, a gente vai colocar uma anotaçãozinha em cada classe para dizer que aquela classe vai virar uma tabela no banco. Então, é só marcar aqui a primeira opção para a descoberta automática de classes anotadas e dar um Finish. E aí, vocês vão ver aqui, ó. Aquilo que eu falei, ó. Ele vai criar uma pastinha chamada meta-inf com o arquivo Persistence.xml lá dentro. Ok? Aqui ele cria um JPA Content para a gente verificar aqui de forma mais rápido que é o mesmo conteúdo desse Persistence.xml. Então, é isso que a gente precisa, ó. Dentro de Search, uma pasta chamada meta-inf e de um arquivo chamado Persistence.xml. Nesse arquivo, a gente vai ter as configurações, pessoal, da conexão com o nosso banco de dados. Então, se vocês abrirem aqui, ó, ele vai estar bem cru. Bem simples, né? Novamente, tem uma parte visual aqui. Já vem aqui direto no Search, no código. Ele tá bem simplão. Pra gente não precisar escrever todas as configurações na mão, pessoal, vejam que não é código, né? Nada. E vocês sabem que uma das condições da minha aula é que a gente desenvolve tudo do zero. A única coisa que a gente não desenvolve do zero é esse cara aqui, porque é mais fácil a gente trazer e eu explicar o que tem lá dentro, porque são só configurações do que ficar criando na mão todas as configurações. Então, o que eu vou pedir pra vocês fazerem? Podem deletar, de repente, esse cara e copiar e colar aquele arquivo Persistence que eu pedi pra vocês pegarem lá no portal, que tá na pasta da nossa aula de hoje. Ou pega só o conteúdo dele e cola aqui dentro. Tanto faz. Ok? Realmente, tanto faz. O que a gente precisa... Deixa eu pegar aqui o que eu já tenho. JPA Context, ó. É desse arquivo aqui. Ó. Deste cara aqui. Copia todo ele, que é o que tá lá. Vou, inclusive, colar aqui, ó. Vai dar uma bagunçada aí, mas tá aí. Ok? Ok? E cola ali naquele Persistence.xml. Mais fácil, né? E aí, obviamente, que aqui eu vou passar nos pontos mais importantes. Ok? É... Pra que, obviamente, vocês saibam o que a gente vai fazer aqui. Então, tragam pra lá mais um minutinho e aí a gente já vai conectar com o nosso banco de dados. Então, vamos lá, pessoal. O que que é importante aqui? Depois a gente vai ver essas propriedades aqui, ó. Hoje, ainda não. É... O que é muito importante aqui, ó. Esse Persistence Unit e essas configurações aqui. Obviamente que, pessoal, como a gente tá trabalhando com Postgres, eu já passei pra vocês um cara configurado com Postgres, né? Então, vamos nos atentar a, primeiro, essas quatro configurações aqui, né? Então, olha lá. Primeiro, pessoal, o nome do driver, ó. O nome dele e o valor. Se você mudou, pessoal, se você vai trabalhar com outro database, você vai precisar pegar isso daqui na especificação, né? Do banco que você tá trabalhando. Você consegue achar essas informações aqui, certo? Na verdade, esse cara aqui não vai mudar. O que vai mudar é esse value aqui, se for um MySQL, se for um SQL Server e tudo mais. Aí, o endereço pra nossa conexão, o usuário e a senha, pra gente conseguir conectar no banco. Ok? Então, é isso que a gente precisa. Cada banco de dados, pessoal, vai mudar essas informações aqui, né? Vai mudar o admin, né? O usuário, a senha, onde é que eu vou conectar, né? E qual é o driver que eu estou utilizando. Beleza? Então, cada um deles vai mudar ali. Tá cortando? Vai mudar de acordo com o cara que você tá trabalhando. Acho que a tua internet deve estar oscilando, André. Beleza? E daí, pessoal, é só vocês, obviamente, buscarem na especificação. Ok? Mas só pra vocês saberem o que são esses caras aqui. Aí, eu disse, né, que esse cara aqui de cima, ele era um cara importante. Por quê? Porque é com base neste nomezinho que a gente coloca aqui, ó, no Persistence Unity, que a gente vai fazer a conexão no código. Quando a gente for fazer a conexão no código ali. Ok? Então, a gente vai precisar deste cara. André, é que, na real, tá normal de todo mundo. O que tá oscilando é a tua. Veja se, de repente, reiniciando o modem, alguma coisa assim, não volta ao normal. Não tem muito o que a gente fazer. É... Se fosse na minha aqui e tudo mais, ninguém estivesse conseguindo ver. É... Aí, eu pararia e tudo mais, mas não tem muito o que a gente fazer nesse caso. Beleza? Então, já tá configurado pra nós. Só tomar cuidado que esse é o nome que a gente vai dar pra conectar no nosso banco de dados. Então, nesse Persistence Unity. Se a gente tivesse na nossa aplicação a conexão com mais bancos de dados, ó. Era só criar uma unidade de persistência. Onde a gente especifica o driver. Onde é que a gente conecta. Com quem que a gente conecta. E qual é a senha. Ah, professor. Eu posso ter uma... Uma... Uma aplicação conectar em mais bancos de dados. Pode. Pode. Acontece bastante. Então, é só você criar as suas... As suas unidades de persistência. Que ele vai conectar sem problema nenhum. Aí, é o seguinte, pessoal. Antes da gente... Porque agora a gente vai começar a programar mesmo, né. Antes de ir pra lá. A gente precisa subir o nosso banco de dados. Ok? A gente precisa subir ele lá. O que acontece, pessoal. Eu já deixei aquele... Zip lá pra vocês. Pronto. Né. É... Pra estartar ele e começar a usar. Ok? Mas, pessoal. É... Basicamente o que que eu fiz, né. Foi ir lá no site do Postgres. Postgres Download. Ok. Vim aqui no site oficial. E baixei esse cara, né. A única coisa que eu baixei foi os binários, né. Que... Pra que eu não precisasse... É... Instalar e deixar um serviço rodando, né. A gente sabe que serviço de banco de dados geralmente ele é pesado. É... Se você quiser... Baixar o instalador e deixar ele rodando na tua máquina pra sempre. Sem problema. Ok? Mas eu só vim aqui, ó. Baixei os binários, que é o zip. Na versão Windows. Ó. E baixei o... O arquivo zip dele. Ok? É isso que eu fiz. Daí já disponibilizei ali pra vocês. Com uma pequena alteração. Então, naquele zip que eu pedi pra vocês baixarem lá. Eu coloquei ele no caso aqui, ó. No meu C. Tomar cuidado, pessoal. Pra colocar ele em algum lugar que o caminho não seja tão longo. O caminho que eu digo aqui, ó. Por isso que eu coloquei no C. Porque as vezes o nosso batchzinho aqui, né. Ele crasha por causa do tamanho. Se ultrapassar 256 caracteres, ele vai crashar. Ok? Então, eu só criei um startzinho aqui com alguns comandos. Não precisam se preocupar com isso. Quando você for trabalhar com outro banco de dados, é só ver como é que sobe o banco de dados. Eu só fiz isso pra facilitar. Ok? E, obviamente que agora, toda vez que a gente for utilizar a nossa aplicação com o nosso banco de dados, antes vocês vão precisar startar o banco de vocês, o serviço do banco. É só dar dois cliques aqui, ó. E ele vai startar. Primeira vez vai demorar um pouquinho mais. Então, eu vou esperar um pouquinho. Depois ele já cria, já sobe mais rápido. Porque na primeira vez ele precisa configurar algumas coisas e tudo mais na tua máquina ali. Mas, pessoal, um detalhe muito importante. Sempre que for utilizar a sua aplicação com o banco de dados, o seu serviço deve estar rodando. Ok? Então, esta telinha preta aqui do DOS, onde ele tá subindo o meu pgadmin, né? Que é o clientzinho que manipula, que vai manipular ali o nosso banco de dados, que é o Postgres, né? Ele tem que estar rodando. Então, vejam que depois que ele sobe aqui o nosso clientzinho, né? Não fechem, pessoal, esta telinha aqui. Não fechem. Porque senão você vai fechar o serviço e vai ter que abrir esse cara de novo. O pgadmin até você pode. Se você fechar aqui, ele vai continuar funcionando. Porque isso daqui é só um clientzinho para facilitar a manipulação do banco de dados. Ok? Inclusive, vocês vão ver aqui, ó, que o nosso Postgres, ele tá rodando. Tão vendo o elefantinho ali, né? Então, ele tá rodando. Caso você queira, pessoal, interromper, parar, né? Vai parar de usar, você pode dar um Ctrl C, né? Isso daqui encerra qualquer comando batch, qualquer comando no CMD aqui, ó. Na verdade... Ah, não. Aqui ele não vai parar. Desculpa. É só você clicar com o botão direito. Esquece. O Ctrl C é lá no outro servidor que eu tava trabalhando. É... Você pode dar um Shutdown Server aqui, ó. Ó. Dá um Shutdown. Ele vai parar. Né? Ó. Tem certeza que quer parar? Sim. Ó. Daí assim... Aí sim ele pausou aqui, ó. Daí você dá um Enter aqui, ele vai fechar a tela. Ok. Não tenho mais o serviço rodando na minha máquina. Posso fechar aqui. Paramos tudo novamente. Ok? Então, se você tentar rodar alguma coisa com o seu banco e o seu serviço não estiver estartado, obviamente não irá funcionar. Então, vamos subir ele de novo. Não esqueçam sempre de iniciar. Porque qualquer coisa que a gente vai fazer com qualquer banco de dados, o serviço tem que estar rodando. Poderia recomendar que vocês fizessem a instalação, né? Mas daí toda vez a sua máquina ia ficar rodando o serviço do Postgres. Não faz muito sentido. Eu gosto sempre de estartar quando precisar. Até porque a gente está desenvolvendo e não está em produção. Ele vai pedir a senha aqui, pessoal. Num primeiro momento eu acho que vocês tem que configurar a senha na mão. Não existe uma senha. No meu caso eu coloquei admin. E eu vou dar um ok aqui para entrar, ó. No meu caso eu acho que eu tinha colocado admin. Agora eu não lembro mais também. Também não era 1, 2, 3. De qualquer forma, então vamos resetar, né? Vamos colocar admin. Beleza. Agora está funcionando. Então vamos lá, pessoal. A única coisa para funcionar a nossa, né? Para fazer funcionar a nossa aplicação com o banco que a gente precisa fazer aqui é criar o banco, né? Todo o resto não precisa mais, né? Não vai precisar, na verdade, criar tabela, criar coluna. Todas essas questões não é necessário. Mas o banco precisa ser criado. Até porque se vocês olharem no nosso persistence.xml eu estou conectando aqui em um banco chamado exemplo.jpa Então aqui é o nosso servidor lá do Postgres e aqui é o nome do nosso banco, ó. Então esse cara aqui foi criado. Como é que eu faço isso? Então a primeira vez que vocês forem utilizar ali, ó, pessoal, o pgadmin, ele não vai ter os servidores. Deixa eu só ver aqui, ó. Eu já criei um servidor, vou deletar ele aqui, ó, para fazer do início com vocês ali. Vamos, ó, vamos remover o servidor. Sempre precisa de servidor para daí depois precisar do banco, né? E depois das tabelas. Então você vai clicar com o botão direito ali e vai criar um novo servidor. O nome para o seu servidor, tanto faz. Eu vou colocar aqui, ó, Java EE. É, é. Aqui é o nome, que é o que vai aparecer ali na árvore ali para nós, né? Java EE de Enterprise Edition, né, pessoal, que é o que a gente vai utilizar para a sequência do desenvolvimento web. Então, por exemplo, aqui ficaria o meu servidor, é onde tem os bancos de dados das aplicações em Java Web, por exemplo, né? O Java EE. Mas aqui é só o nome do servidor também, a gente nem vai utilizar em lugar nenhum. Então, o nome do servidor. E aqui no connection, ó, veja que ele fica pedindo para nós, ó, um endereço. No nosso caso aqui, pessoal, a gente vai rodar localhost, né? Então, localhost. E para criar o servidor é só isso, ó. Mantenha a porta, ok? Mantenha o nome, né? Aqui é o nome da base de dados que o servidor precisa. Isso daqui também a gente não muda. Ó, o username e o password, que são aqueles carinhas aqui, ó, que estão configurados aqui. Pode deixar Postgres e sem valor na senha. Não há necessidade. Ok. E manda salvar. Então, aqui a gente criou o servidor. Inclusive, o meu exemplo JPA lá, ó, já tem aqui. Eu deletei o servidor, ele não deleta a base. É, ó, o Postgres, que é uma base de dados interna daquele servidor. Não mexam nesse cara. E aí a gente vai criar a base. A base é necessária. Botão direito. Create database. O que a gente precisa aqui, ó, só o nome. Então, vou colocar aqui, ó, é, aula, tudo em minúsculo, né? Aula JPA. Aula JPA, o nome da minha base. Posso configurar mais coisas aqui. Não vem ao caso, pessoal. Não vem ao caso. A gente só vai criar a base pra que a gente possa agora cadastrar qualquer coisa aqui dentro. Vou dar um salvar. Tá criando a minha base aqui, ó. Ele já muda aqui o íconezinho. Ó lá, ó. Criou a nossa base. Né? Eu consigo ver tudo que eu posso fazer com ela. Depois a gente vai criar, vai clicar aqui, ó, em esquemas. E daí a gente vai criar aqui, ó, em... É, criar... Vai clicar em tables e vai conseguir ver as nossas tabelas aqui também. Ah, professor, então vem aqui e já cria as tabelas? Não. Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque a nossa biblioteca vai criar com base no quê? Nas classes que a gente vai colocar lá nos modelos. Ok? Então, depois que a gente rodar lá a nossa primeira vez, ele vai criar aqui pra nós. Beleza? Então, vamos lá, ó, pessoal. Aqui tá pronto. Não fecha este cara. Deixa o serviço rodando. E agora vamos voltar lá pro nosso eclipse. E vamos criar a nossa base de dados. Então, lembra lá que a gente marcou ali quando converteu o nosso projeto pra JPA? Que a gente marcou ali, pessoal, pra que as classes, né, fossem anotadas e a partir disso a biblioteca ia entender quais tabelas a gente ia ter na nossa base de dados. Com base nessas anotações. Então, eu vou criar aqui, ó, o nosso pacotinho models. Dentro dele eu vou criar uma classe chamada, sei lá, pessoa. E, pessoal, isso daqui vai virar uma tabela. E os atributos dentro dessa classe vão virar as colunas. É simples assim. Quem faz isso? A biblioteca. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é dizer que esta classe aqui vai virar uma tabela no banco. Como? Vem acima da classe. Qualquer anotação que você vai criar sempre tem que ser acima daquilo que você quer personalizar, que você quer configurar. Então, aqui nesse caso, como é uma classe que vai virar uma tabela, a anotação vai acima da classe. Pra criar uma... Pra escolher, né, pra configurar uma anotação, você vai colocar o arroba. E aí você vai ter uma anotação chamada entity. Vejam que está dando erro porque falta importação. E aí, se você clica, passar o mouse aqui, ó. Ele te dá duas possibilidades de persistence, de entity, né. Uma do javax.persistence e o outro do org.hibernate.annotations. Se você, ó, pessoal, selecionar esta de baixo aqui, ó. Ele vai colocar o import aqui pra nós, ó. Vejam que ele já está falando que é depreciado, né. Sempre que tiver esse traço significa que existe, mas não é mais utilizado. Inclusive, não é esse. Então, não é essa importação. Não é esse entity que a gente vai utilizar. Todas as anotações que a gente vai utilizar, pessoal, vai ser do javax.persistence. É desta biblioteca, né, que a gente vai fazer as importações. Beleza. Salvamos ali. Agora, quando eu rodar minha aplicação, né, o JPA vai entender que isso daqui tem que virar uma tabela no banco. Só que aí já está dando um erro. Por quê? Porque, pessoal, toda e qualquer classe que tenha o arroba entity que vai virar uma tabela lá no banco precisa do quê? De uma chave primária. Então, a primeira coisa é criar um atributo para a chave primária. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um atributo chamado id. Ah, um atributo igual a gente tinha nas classes de modelo? Exatamente igual. Não muda nada. Precisaremos dos getters e insetters lá? Precisaremos. Ok? Vejam que ele continua reclamando. Por quê? Porque agora eu preciso indicar que este campo aqui vai ser a chave primária. Ok? Como é que a gente faz isso, pessoal? com arroba id do JavaX Persistence. Ele já faz mais uma importação ali em cima. E eu vou colocar mais uma anotação para ele gerar este valor sozinho. Então, está lá. Então, agora eu vou ter um atributo chamado id, que vai ser uma chave primária lá no meu banco e este valor vai ser gerado sozinho. De repente, se vocês pesquisarem aí, pessoal, vocês vão ver em alguns exemplos, ainda a gente vai ver isso, que tem uma estratégia de gerar este valor, das formas que a gente pode gerar. Por enquanto, vamos deixar padrão, ele vai gerar de 1 em 1 essa id para nós lá no banco. Beleza? Então, isso é o mínimo que uma classe que vai virar tabela no banco precisa. Obviamente que a gente não vai deixar só com isso. Então, vamos lá. Eu vou criar agora um atributo para o nome e a gente vai ter uma coluna lá no nome. Ah, preciso de anotação aqui? Não. Não preciso. Isso daqui vai virar um campo texto lá no meu banco. Claro que a gente pode colocar. Existem depois, se vocês quiserem procurar. Depois a gente vai trabalhar algumas outras. Várias anotações para ir personalizando as coisas. Para ir personalizando como as coisas vão ficar lá no banco. Mas, por enquanto, vamos criar padrão. Então, a gente vai ter o nome. Eu vou ter aqui, o que mais? Vamos colocar aqui, nome, sobrenome. Vamos colocar aqui uma outra string do CPF. E vamos colocar uma outra. Vamos colocar um double aqui. Salário, por exemplo. Eu vou mudar o nome dessa classe para funcionário. Porque se tem salário, faz mais sentido ser funcionário. E vamos mudar aqui o nome do arquivo também, né? Vamos dar um refactor rename ali. Cadê? Vamos dar um rename para funcionário. Beleza. Então, nome, sobrenome, CPF e salário. E aí vai quantas colunas, pessoal, vocês quiserem. Ok? Depois a gente vê algumas outras coisas que a gente pode fazer aqui. Por enquanto, só vamos criar. Gera os getters e insetters. Porque senão não tem como eu definir, criar o objeto e definir as informações. Então, gera automaticamente os getters e insetters. Já vimos isso daqui. Padrãozinho lá. Tudo bonitinho aqui. Ah, professor, quero gerar o toString. Pessoal, exatamente igual fazíamos antes. Agora a gente só está inserindo coisas a mais. Mas o que a gente já tinha antes continua exatamente igual. Posso criar o construtor? Posso. A única coisa aqui, ó. Eu vou criar um construtor. Vou gerar automaticamente aqui o construtor. Utilizando já os campos. Então, menos o ID. O ID vai ser gerado automaticamente. Não precisa passar ID, pessoal. O ID é gerado no momento em que a informação chega no banco. Então, vejam lá. Gerei um construtorzinho com os campos. Deixa eu dar um enter aqui, né? Só que o que acontece, pessoal? Antes, se eu quisesse criar lá um construtor cheio, beleza. Podia criar. Recebia os parâmetros aqui. Pegava. Não temos o super aqui porque não tem herança. Não precisa. Mas pegava aquilo que chegava como parâmetro e jogava dentro dos atributos. Então, aqui eu tenho agora a possibilidade de criar um objeto já passando as informações. Antes eu teria que criar um objeto vazio e passar pelo set de cada um para definir as informações. Só que se eu crio um construtor agora, pessoal, cheio, ele reclama aqui para mim, né? Por quê? Porque o entity, o JPA, ele precisa numa classe, pessoal, que vai virar uma tabela no banco, que ele tenha o seu construtor padrão. Então, agora, não dá só para eu ter um construtor cheio. Antes eu podia, né? Então, agora, como a gente tem o ENST, o JPA pede para nós que quer ter um construtor cheio, sem problema. Mas deixa o construtor padrão vazio criado aqui para nós também. Né? Funcionário. Tá lá. Então, eu preciso desse cara vazio. Por quê? Porque ele precisa, né, pessoal, lá internamente na hora de criar tabela no banco e fazer algumas operações. Daí, ele para de dar erro. Então, a única coisa é, quer criar um construtor cheio? Continua criando igual, sem problema nenhum. Mas deixa o padrãozinho ali, que é o vazio, para que a biblioteca consiga gerenciar essa classe. É a única coisa. Quer gerar o Twistring lá? Também já pode gerar. Depois, se quiser criar os relacionamentos aqui, já vamos criar também e tudo mais. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Então, uma classe somente com atributos básicos, né, do Java. Só string, double, poderia ter um inteiro, poderia ter um booleano. Mas, por enquanto, nada de relacionamento. Um construtor vazio, sempre obrigatoriamente. Construtor cheio é opcional, caso você queira. E os getters e insetters continuam a mesma coisa. A única coisa que a gente precisa, então, é dizer quem é o campo que é a chave primária. Então, ó, essas anotações servem para este campo aqui, que é o ID. Se eu tivesse anotações aqui para o nome, né, acima dele, por enquanto não tem. Então, paramos por aqui. E o arroba entity, para informar que esta classe aqui, vai virar uma tabela lá no banco. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Alguma coisa? Algo que deu errado? Que aí a gente vai, agora, criar um objeto de pessoa e gravar ele no banco. E hoje a gente vai até a gravação. Daí eu vou deixar algumas coisinhas ali para vocês irem implementando, descobrindo e tudo mais. E na aula que vem a gente continua a partir daqui, ok? Daí a gente vê esta pessoa que a gente vai criar lá no nosso pgadmin. Consegue ver lá direto na base. Depois, obviamente, a gente continua implementando todas as funcionalidades. Então, o que eu vou fazer? Vou criar agora um novo pacotinho DAO. Vou criar aqui uma classe Pessoa DAO. E dentro dessa classe Pessoa DAO. Vamos lá. Criar um método público, estático, que não me retorna nada, chamado cadastrar. E recebemos um objeto de pessoa. Só fazer o import aqui de pessoa. Funcionário, desculpa, né? Funcionário. Funcionário. Também precisamos fazer o import do funcionário. Pacotes diferentes, né? Então, precisamos fazer o import do funcionário. Funcionário. E aí, aqui a gente vai cadastrar o objeto no banco de dados. Ok? E aí, a gente vai ver como é que faz o cadastro deste cara. Antes de a gente ver isso daqui, que é o que basicamente agora muda na nossa programação do que a gente tinha antes para agora, vamos já fazer o seguinte. Lá no principal, vejam que eu nem trouxe para cá o console para ler do teclado. Vamos trabalhar com informações estáticas mesmo. Depois, se vocês quiserem trazer para cá o console e fazer a leitura dos dados do teclado, sem problema nenhum. Mas, a princípio, o que a gente vai fazer? Vai criar um objeto de funcionário. E aí, ó. Já vou passar aqui, ó. Como eu tenho o consultor cheio, já vou passar aqui as informações, ó. Então, Diogo. Dê conto. CPF. Qualquer coisa. Salário. Qualquer coisa. Ponto e vírgula. Ok. Criamos ali o objeto. O que que vamos fazer, ó. Já chamamos e criei pessoa DAO, né. Funcionário DAO. Depois que a gente começa com uma ideia na cabeça, tudo vai errado. Funcionário DAO. Então, vamos lá. Já chamo o funcionário DAO aqui. Só para a gente já deixar isso pronto. Ponto. Cadastrar. Passa o objeto. Ok. E aí, só para a gente ter uma saída ali na tela, ó. Funcionário. Cadastrado. Claro que aqui, né. Eu já pedi para vocês desenvolverem o menu. Então, já coloca isso lá na funcionalidade do menu correto. Depois, gente. Na aula que vem, eu implemento o menu aqui também. Ok. Mas aqui, ó. Só criamos o objeto. Chamamos o DAO. E vamos dar uma mensagem. Porque de qualquer forma vai cadastrar. Não tem nenhuma validação por enquanto. Ok. Mas, pessoal. Se vocês comparassem, ó. Por exemplo, com o nosso projeto lá de vendas. Vamos pegar uma view aqui, ó. De cadastrar qualquer coisa. Ó. Cadastrar cliente. Qual é a diferença? Estou pegando os dados do teclado. E utilizando o set. Porque são. Porque está sendo individual. Mas é a mesma coisa. E chamam o cadastrar. Claro que a gente tem as validações e tudo mais aqui. Por enquanto, não tem no projeto ali que a gente está trabalhando como exemplo. Mas, olha lá. Só estou chamando o cadastrar. A única diferença que está dentro de um IF. Porque pode ser que cadastre ou não. Podemos criar a mesma coisa ali no outro projeto? Podemos. Mas, por enquanto, vamos cadastrar. Depois a gente se preocupa com os extras, né. Então, olha lá. O cliente dá ao cadastrar. Passou o objeto. Do mesmo jeito que a gente está fazendo agora. Então, que nem eu disse. As views. Os modelos. Regras de negócio. Os úteis. Tudo isso continua exatamente igual. O que muda agora é a nossa camada de persistência. Antes era na lista. Agora é no banco. Ok? Beleza. Agora, como é que a gente vai, pessoal, cadastrar um cara lá? Então, a gente tem alguns passos para poder estabelecer uma conexão com o banco. Depois de estabelecer a conexão com o banco, pessoal, a gente precisa de um objeto. A partir desse objeto, a gente vai ter as funcionalidades para gravar, para listar, para fazer o que a gente precisar. Hoje a gente vai fazer tudo dentro do DAO aqui e depois a gente vai mudar essa ideia. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa, aqui, para cadastrar alguma coisa no banco, é de um objeto do tipo Entity Manager Factory. Então, é o gerenciador, é a fábrica de gerenciadores de entidades. As entidades são as nossas classes ali. Vou dar o nome de Factory ali para ele. Esse cara, pessoal, obrigatoriamente, ele é criado desta forma, a partir do persistence. .createdentitymanagerfactory. E aí, esse cara que cria esse gerenciador, essa fábrica, primeiro a gente está criando a fábrica, ele pede esse persistence unit name. Onde é que eu consigo esse cara? Da onde é que vem essa informação? Acabei de falar. Acabei não, né? Falei um tempinho atrás. Pessoal, lá no persistence. Então, é aqui que a gente vai pegar exatamente o que a gente havia definido aqui. Exemplo JPA. Podemos mudar aqui para banco dados. Então, é aqui que a gente vai pegar a nossa unidade de persistência, que já está configurada com Postgres, para fazer a conexão. Então, tudo isso que a gente definiu agora aqui, vai ser utilizado ali. Então, a gente vai copiar aqui deste cara. Vamos deixar tudo salvo aqui, né? E vamos colocar aqui o nome da nossa unidade de persistência. É aqui, ó. Então, agora esse cara vai criar uma fábrica, vai conectar na nossa base de acordo com aquelas configurações que a gente tinha ali. Beleza. Então, esse é um cara que a gente precisa. Depois vocês vão ver que isso daqui vai sair daqui, mas por enquanto pode deixar lá. Depois a gente vai ter ali, ó, um outro objeto chamado Entity Manager, não o Factory. Esse sim vai ser o gerenciador, né? O meu gerente, digamos assim. Então, vejam ali, né, pessoal. Se a gente fizesse uma comparação, aqui seria uma fábrica de carros e aqui eu estou criando o carro. E daí dentro do carro eu tenho a funcionalidade de andar. Nesse caso aqui eu estou, aqui eu tenho uma fábrica de conexões com o banco e aqui eu tenho a minha conexão com o banco e a partir dela eu vou chamar as funcionalidades que eu quero. Então, vamos chamar esse cara aqui, ó, de em, né, de Entity Manager. Como é que eu crio ele? A partir do meu Factory, que é o meu objeto ali de cima, .createEntityManager. Beleza, e agora faltam, pessoal, três linhas e aí a gente já vai conseguir rodar isso daí. Primeiro, pessoal, da forma que a gente está utilizando aqui, a gente tem que, toda vez que for enviar um dado, remover, alterar, né, basicamente que não seja uma listagem, um select. A primeira coisa que eu preciso fazer é iniciar uma transação. E se eu inicio uma transação, eu preciso fechar essa transação, não vou entrar no mérito do que é uma transação, isso vocês já viram em banco de dados. Então, a gente vai pegar o em, .getTransaction.begin. Se eu começo, eu termino também, .commit, né, não é .close. Então, eu inicio uma transação e depois eu comito toda aquela transação, né, o commit é a confirmação daquilo que a gente está fazendo. Se não houver o commit, não tem a confirmação lá no banco e aquilo que eu fiz, ele, na verdade, não é, ele é executado, mas acontece o rollback daí, né. Ele volta atrás, é como se fosse um ctrl-z daquilo que foi feito, ok. Então, a gente dá o begin, depois a gente dá o commit e, obviamente, que no meio tem que ter a minha operação. Como é que eu gravo, pessoal? Não preciso criar o comando sql. Para gravar qualquer objeto, pessoal, no banco, em.persiste e ele pede para mim, ó, me dá o objeto. E está salvo no banco. A partir do momento que chegar aqui e abrir uma transação, né, temos a fábrica, temos o Enst Manager, abrimos uma transição, executamos ali a operação e comitamos. Ao final de tudo isso, a gente já deve ser possível, né. A gente já tem que conseguir ver esta operação, né, essa informação lá no nosso banco de dados. Então, vamos salvar aqui. Ok. E vamos executar. Então, neste caso aqui, ó, eu vou executar o principal, que a única coisa que vai fazer é criar um objeto, né, implícito aqui no código, hardcode. Vai chamar o meu DAO e vai cadastrar. Se der tudo certo, pessoal, aí a gente vai dar uma olhada lá no banco, beleza? Então, vamos fazer um teste. De repente, tem alguma coisa que a gente esqueceu, digitou errado, né, qualquer... Principalmente aqui no Persistence, né, pessoal. Por isso que já passo esse arquivo de configuração funcionando, né. Se a gente erra qualquer coisinha aqui, não vai conectar lá no banco. Então, tem várias coisas, por isso que eu já passo esse cara pronto. Mas vamos fazer um teste e vamos ver o que vai acontecer. Vou mandar rodar, ó, nossa aplicação Java. Ele vai abrir o console. Vão aparecer umas outras mensagenzinhas aqui, ó, do Hibernate. Ó, estão vendo lá, ó. Tá startando, pararam, pararam, ó. Ó, que lindo. O que ele fez aqui, ó, pessoal? Ele... Já vou explicar esse cara aqui. Já explico essa questão aqui que ele fez um drop, né. Ó, mas ele criou uma tabela de funcionário, né. Ele, ó, fez a inserção e deu ali embaixo, ó, funcionário cadastrado. A única coisa ruim, pessoal, da gente utilizar o Hibernate aqui e tudo mais, é... Numa aplicação console é que ele fica mostrando essas mensagens. Então, a gente vai ter junto com a nossa aplicação as mensagens. Tem como tirar isso? Tem. Depois eu mostro. Mas, é... A princípio vai ficar meio embaralhado. As mensagens do Hibernate, com os comandos que ele tá executando, né. Com as mensagens do nosso programa. Mas, depois, quando a gente for pra parte web, não tem problema. Porque lá nas páginas, obviamente, isso não vai aparecer. Ok? Como é que eu faço pra testar? Vou lá no meu pgadmin, que tá aberto. Por enquanto, hoje a gente não vai fazer a funcionalidade de listar, né. Só vamos cadastrar. Vou vir aqui, ó, em esquemas. Ele vai ter, ó, uma tabela. Na verdade, acho que eu vou ter que dar um refresh aqui, né. Refresh. Ó. Vou vir aqui em esquemas. Ele vai ter ali a minha tabela. Ele criou a minha tabela. Ou não criou. Deixa eu só ver o negócio aqui. Na verdade, ele criou porque tá aqui, né. Deixa eu só ver na minha unidade de persistência. Acho que eu esqueci de mudar. Ah, eu esqueci de mudar aqui, ó. Ficou no exemplo JPA. Ah, não. Mas tá certo. Exemplo JPA. Ah, aqui é a aula JPA. Ó, eu utilizei a base de dados que eu tava fazendo ontem. Esqueci de mudar pra aula JPA. Por isso que tables tá vazio aqui, ó. Ele acabou criando nessa que já existia, que foi o database que eu criei ontem. Então, vai tá aqui, ó. Ó, tables. Vamos dar um refresh aqui também nesse cara. Ó, criou a minha tabela de funcionário. Depois eu só mudo ali no persistence pra ele utilizar o outro banco. E aqui, se você quiser ver o que aconteceu, ó. Se você clicar com o botão direito, ele vai ter ali pra nós, ó. Scripts e você consegue rodar aqui um select pra ver no seu banco de dados se funcionou, ó. Então, vou dar um select aqui, ó. Ele já vai criar o scriptzinho pra mim automaticamente. Select ID, CPF, nome, parará. Da onde eu quero, né. Funcionário. Mando rodar. E tá lá, ó. Já tem o meu registro pessoal ali embaixo. Beleza? Então, ele já criou a minha tabela, assim como criou as minhas colunas, assim como já registrou esse cara lá dentro. Ok? E aí, a gente já tem, então, a nossa primeira aplicação com o banco de dados. Ah, professor. Quando a gente for lá pra desenvolvimento web, o que que muda? Nada. Não muda nada. 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 A única coisa é que, obviamente, pessoal, eu não vou mais ter essa questão aqui do main, que é o meu console, né, e tudo mais. Mas tudo isso daqui, ó, continua igual. Ok? Então, continua exatamente igual, pessoal. Pessoal, alguém deu algum problema, algum erro? Alguém não conseguiu rodar? Se não conseguiram, pode me mandar mensagem. A gente já resolve. Eu fico mais um tempo aí com vocês, pra aqueles que precisarem, né, se de repente deu errado, né, se apareceu algum erro. É... Mas daí a gente fecha o conteúdo da aula de hoje. O que eu recomendo fazer, pessoal? Aí é um... Pode ser que daí é algo específico do Visual Studio Code, Bruno. Depois a gente pode dar uma olhada também. É... O que eu recomendo fazer, pessoal? Hoje a gente conseguiu fazer a função do cadastrar. Tentem implementar as outras funcionalidades de CRUD. Implementar a funcionalidade lá de remover, a funcionalidade de licitar todo mundo, de alterar e tudo mais, né. Então, na próxima aula, sexta-feira, vamos continuar em cima deste projeto aqui, trabalhando as outras funcionalidades, né. O projeto agora já tá configurado, agora é só programação, ok. Pra depois a gente pegar o nosso projeto de vendas, isso vai ficar como exercício, e vocês implementarem o projeto de vendas com o banco. Pode pegar esse cara mesmo aqui, né, que a gente já tem que implementar ele, sem problema nenhum. É só pegar ele aqui, fazer o que a gente fez hoje, implementar as funcionalidades e vocês vão ver que aí vocês vão ter um projeto console de vendas em banco de dados, ok. E aí, pessoal, bem provavelmente na quarta-feira da semana que vem, a gente começa a trabalhar a parte de JSF, né, que é a parte web. Aí a gente vai, obviamente, começar a ver a parte básica, depois quando a gente começar a desenvolver formulários que precisa cadastrar e tudo mais, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, né, agora, lá na parte web, beleza. E o que eu recomendo, né, pessoal, já vão, de repente, fazendo isso com o projeto final de vocês, tudo isso que vocês estão vendo agora, não fiquem esperando eu colocar o documento lá no portal, né, só pra dar o start oficial da parte 2 do projeto. Já dá pra fazer bastante coisa aí, né, você já tem bastante trabalho para fazer, ok. Então, pessoal, sexta-feira a gente continua a partir daqui, no mesmo horário de sempre, lembrando que esse período que a gente tem, pessoal, das 8 horas até 9 e meia, é sempre pra olhar novamente o material, pra fazer os exercícios, é o tempo que eu disponibilizaria em sala de aula pra vocês fazerem, né. Então, não faz muito sentido, como a gente tá em casa, começar às 8, terminar às 11 e meia e ficar dando tempo pra galera ir fazendo, se a gente pode fazer desta forma, né. Claro que eu vou dando um tempinho nas aulas aqui, mas esse período que a gente tem no começo da aula é pra re-assistir as aulas, pra fazer os exercícios e tudo mais. Ok, então, assim, pessoal, que eu subir a aula no portal, é... Assim que eu terminar de gravar a aula aqui e subir no YouTube, ela já tá disponível lá no portal, como sempre esteve. Ok, então, qualquer coisa, pessoal, manda aqui se vocês tiveram algum problema, os prints e tudo mais, que eu fico mais um tempinho resolvendo aqui com vocês. Beleza? Então, pessoal, uma boa quarta, uma boa continuação de semana aí pra todo mundo e nos vemos sexta-feira. Valeu? Um abraço e até, galera. Eu vou encerrar a gravação por aqui e daí eu vou resolvendo os problemas com vocês na sequência.